Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês pelo primeiro webinar do ano. O pessoal está chegando aqui. Legal, vamos começar então. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo interesse do webinar. Esse aqui é o primeiro webinar de 2021. E a gente começa com um tema de uma metodologia desenvolvida pela Mitsubishi Electric lá no Japão sobre implementação da manufatura avançada, a indústria 4.0. Então a gente vai falar um pouquinho de como que essa metodologia pode ser aplicada, ok? Bom, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Helio Sugimura. Sou gerente de marketing da divisão de automação industrial. Minha formação é engenharia elétrica pela PUC de São Paulo. E eu tenho pós-graduação em administração de empresas pela FGV. Nesse slide vocês olham o meu contato, o meu e-mail. Então se alguém tiver alguma dúvida, alguma solicitação, pode enviar o e-mail diretamente para mim, beleza? Bom, eu vou começar aqui por um pool, para entender melhor um pouquinho o perfil de vocês. Deve estar aparecendo aí uma parte de pesquisa de perfil. Agradeço aí, se vocês puderem responder, eu vou dar alguns segundinhos aí. Legal, pessoal interagindo bem aqui. Vou dar mais um tempinho para responder. Legal. Vou trazer o perfil bem diversificado aqui. Bom, primeiro eu queria convidar vocês a seguir nosso site, nossas redes sociais. Então estamos aí nas principais redes sociais. E também começamos um podcast, onde você pode acompanhar aí mensalmente algumas tendências do setor, algumas novidades na indústria e tudo mais. Então convido vocês a seguirem nossas redes sociais. Bom, vou começar um pouquinho falando da Mitsubishi Elef, que é uma empresa japonesa fundada em Tóquio, no Japão. E acabou de fazer um século de existência. Então uma empresa secular aí, com faturamento mundial de 41 bilhões de dólares, resultado líquido de cerca de 2 bilhões de dólares. E uma multinacional aí, presente em mais de 40 países, com mais de 146 mil funcionários aí pelo mundo. E aí o portfólio de produtos aqui na divisão de automação, nós temos a linha de controladores programáveis, IHMs, softwares de programação e supervisórios. Na parte de acionamentos temos servo acionamentos, controladores de eixo, multi-controllers, inversores de frequência, robôs industriais. Na parte de controle, distribuição e monitoramento, temos aí uma linha completa de disjuntores de baixa tensão, partida de motores, multimedidores para gerenciamento de energia, dispositivos e software para gerenciamento de energia também. Conheça a nossa linha aí. E a parte de mecatrônica é muito forte na parte de comandos numéricos e máquinas de corte a laser e eletroerosão. Bom, começando aqui no webinar em si, eu vou explicar um pouquinho dessa metodologia que a Mitsubishi Electric desenvolveu para criação de roadmap e implementação de manufatura avançada ou 4.0. Bom, vamos começar aqui por solicitações da diretoria, né? Então é muito comum a diretoria ou alta gerência participar de algum congresso, ler um paper, ler algum artigo onde fala de indústria 4.0. E aí vem essa sopa de letrinhas aí, que na verdade são as tecnologias habilitadoras. Então, inteligência artificial, 5G, analíticos, sensores, IoT, realidade virtual, machine learning, AGVs, robôs, cloud, manutenção remota. Então, a gente vê muito conteúdo no mercado e nas mídias também, em palestras, de tecnologias habilitadoras. Mas a gente não tem muita coisa sobre implementação de 4.0. A gente vê mais de tecnologia habilitadora. E aí foi feita uma pesquisa na Europa para verificação da realidade. Então, 85% das empresas dizem entender do potencial da 4.0, que é importante mesmo, para o desenvolvimento da indústria e competitividade. Porém, somente de 10% a 15% das empresas possuem estratégias detalhadas em execução nesse momento. E nessa mesma pesquisa foi visto que 87% das empresas consideram manutenção preditiva baseada em dados em tempo real importantes também para as operações. Porém, somente 9% das empresas de maior prestígio da Europa Central, Alemanha, Suíça e Áustria, têm operações baseadas em dados em tempo real. Então, a gente imagina como é o cenário em outros países. Bom, e também existem algumas lacunas nas empresas. Então, como é que você pode melhorar uma operação se você não tem indicadores de performance definidos ou mensurados? Então, aí na linha tracejada seria o mundo ideal para poder começar a trabalhar com alguma melhoria de processo. E aí a linha contínua é o estado atual de determinada operação industrial. Então, existe aí uma grande oportunidade de melhoria contínua para a criação de indicadores e aí poder melhorar a sua operação com a tecnologia escolhida. Bom, vamos compartilhar aqui alguns desafios de nossos clientes. Coisas que a gente tem visto aí no dia a dia, mesmo mundialmente. Então, o primeiro desafio, né? Então, a alta diretoria, a alta gerência, chega para a equipe de engenharia e com esse desafio. Vamos fazer uma linha de produção com a aplicação da educação 4.0. Seja lá o que ele entende de que a linha de produção tem que ter aplicação de 4.0. E aí, vem nessa reunião, nesse brainstorm, né? Que era uma linha totalmente automatizada, com inteligência artificial, machine learning, gêmeo digital ou digital twin, cloud, wireless e sem operadores na linha. Totalmente robotizado, AGVs e tudo mais. Então, essa é a visão do 4.0. E, de novo, falando de tecnologia habilitadora. Porém, na realidade, a proposta acaba sendo rejeitada, né? Por quê? Será que teve alto custo, alto ROI? Na verdade, na maioria dos casos, falta de conhecimento até da equipe. Ou, dependendo do cenário, até as três situações. Alto custo, baixo ROI e falta de conhecimento também. Bom, um outro desafio que a gente ouve muito no mercado, né? E que tem muita... Está muito em moda, né? Digamos assim. Projeto usando analytics para manutenção preditiva, né? Então, o pessoal quer... Quer porque quer... O quê? Melhorar a qualidade, né? Com o objetivo de melhoria de qualidade. Ele precisa de uma coleta de dados em tempo real e analítica. Aplicação de Edge Computing, ou computação de borda. E aplicação de software de inteligência artificial. Então, já começa com um desafio desse, com um grau de tecnologia alto também. Porém, projeto postergado. Por quê? Você teve aí uma baixa taxa de previsão de falhas. Você teve muita coleta de dados, mas você não teve a possibilidade de definir uma causa raiz dessa falha. E mesmo depois de uma nova coleta de dados, a situação continuava sem previsibilidade e sem definição de causa raiz. E aí, no final, membros da equipe alocados nesse projeto foram se envolvendo em outras atividades. Então, teve aí uma dispersão de pessoal aí para o projeto. Bom, além disso, as empresas têm outras dificuldades, né? Então, primeiro, alto custo de consultoria, porque são novas tecnologias, novos investimentos, novos conceitos. Então, você tem alto custo de consultoria. Você acaba desenvolvendo um projeto, mas você não tem, por exemplo, um saving de energia em uma operação de energia elétrica. É muito caro, né? Ele tem um custo muito alto dentro da empresa. Você tem aí um data analytics complexo, porque você tem muita coleta de dados, mas como é que você vai analisar isso? E aí, você também tem o quê? Um grande desafio aí, que você tem alto custo de instalação em equipamentos antigos. Então, são instalações aí antigas, com equipamentos aí que não estão conectados ou já está contabilmente depreciado. E aí, para fazer a coleta de dados, você precisa instalar aí, de repente, um gateway, um controlador, sensores. Então, você tem até um alto custo de instalação em equipamentos antigos da sua base instalada. Deixa eu até fechar a câmera aqui, desculpa. Ok. Bom, na verdade, a gente não está desanimando vocês, tá? A ideia é que você pode sonhar grande, mas começar aos poucos. O que importa na implementação de manufatura avançada, vocês vão ver aqui no decorrer da apresentação, é o retorno sobre investimento. Então, você vai começar investindo aqui numa linha, com coleta de dados e tudo mais, melhoria. E aí, com resultado, você vai expandindo para outras partes da sua operação, para uma outra máquina, para outra máquina, numa expansão de planta e tudo mais. Então, você pode começar, sonhar grande, mas começar aos poucos. Mas sempre o que vai drivar seu investimento é o ROI. E outras lições aprendidas, você tem que ter o quê? KPIs simples, né? Então, indicador de performance, Key Performance Indicator simples, onde o pessoal consiga entender para onde tem que ir a operação, qual nível que você quer chegar, em qual direção que você quer caminhar, para poder fazer alocação de recursos, para poder criar um roadmap de investimento. Bom, e para isso, a Mitsubishi Electric desenvolveu uma metodologia chamada SMKL. De onde vem essa palavra SMKL? Smart Manufacturing Kaizen Level. Então, qual que é a proposta da Mitsubishi Electric? As operações serem divididas aí numa matriz 4x4, onde a gente tem aqui, num eixo, nível de maturidade e no outro eixo, nível de gerenciamento. Então, a operação é desmembrada numa matriz 4x4, onde o gerenciamento, você vai ter o primeiro nível, que é a instalação operador, você vai ter o segundo nível, que é a linha de produção, o terceiro nível, que é a fábrica e, finalmente, o quarto nível, que é a cadeia de suprimentos. E no nível de maturidade, a gente desmembrou em quatro níveis. Então, a coleta de dados, visualização de dados. Com a visualização de dados, você consegue analisar os dados e aí, com a análise, você consegue otimizar a sua operação. Então, o que acontece? Se você não tiver nada, nem coleta numa máquina, por exemplo, na operação, vamos começar com o nível 1A, coletar dados numa máquina. E aí, criar um indicador de desempenho, definir um KPI, monitorar esse KPI e verificar onde pode ser melhorado o seu processo, você definir se é um investimento para poder melhorar aquele processo, calcular o retorno do investimento e, finalmente, o ROI. Esses círculos, essas duas setas formando o círculo, seriam ciclo PDCA. Então, quando você atinge o nível 1A, por exemplo, começa com o nível 1A, você vai fazer um ciclo PDCA e definir se você vai para o nível 1B, 2B, 2A e assim por diante. Então, você vai fazer o quê? Uma melhoria contínua, orientado por KPI e orientado por retorno sobre investimento. Para você, aí, um dia, chegar no nível 4D, se necessário chegar. O diferencial dessa metodologia, o que acontece? Hoje, a gente vê muito material de tecnologia habilitadora e ele vem de uma imagem de toda a sua cadeia de suprimentos, otimizada, com digital twin, realidade aumentada, virtual, machine learning, cloud e tudo mais, que seria aí alguma coisa próxima do nível 4D. Então, o que acontece na indústria? Muitas empresas, não estou falando só de pequenas, mas médias e grandes empresas olham o nível 4D da indústria 4.0, que é vendido, o conceito, e aí falam, nossa, mas isso aqui é um caminho inatingível, é muito longo, eu não sei como chegar e acaba não começando projetos aí de manufatura avançada por causa disso, porque é vendido um cenário 4D. A proposta da Mitsubishi Electric é, vamos começar com o nível 1A, vamos criar um indicador de desempenho, monitorar, verificar o que pode ser melhorado, sei lá, redução de nível de scrap, redução de tact time, redução de tempo de produção, parada de máquina, melhoria de OE, e aí ir para outros níveis, para o 1B, para 2A e assim sucessivamente. Então, a proposta da Mitsubishi Electric é o quê? Você pode chegar no 4D? Pode, não tem problema, vamos começar com 1A, e aí a gente vê que o caminho não é linear, então você pode aí seguir em várias direções, então essa é a ideia. Bom, como eu comentei, a gente tem que começar com o nível de maturidade com o coleto de dados, visualização de dados, com essa visualização você faz a análise de dados, e aí finalmente a otimização. E no nível de gerenciamento, a gente tem o quê? O nível de instalação operador, finalmente linha de produção, expansão para a fábrica, e finalmente supply chain. Bom, o ponto aqui, importante é evoluir passo a passo, sempre garantindo o ROI. Então, vamos começar aqui numa linha de montagem, né? Então, eu não tive, saí de um nível zero, comecei para o nível 1A. Fiz a coleta de dados, defini alguns KPIs, comecei a acompanhar o processo, vi oportunidades de melhoria, porque na hora que eu visualizo, na hora que eu coleto os dados, eu sei para onde que eu tenho que caminhar. Aí eu falo assim, meu próximo passo vai ser 1B. Eu defini que eu estou no nível 1A, vou para o nível 1B. Finalmente, a gente executa o nível 1B, a gente tem o payback, o ROI e tudo mais. Ok, chegamos no nível 1B, qual que é o próximo passo? Vamos chegar no nível 1C, então, vamos analisar esses dados. E aí, de novo, né? KPI, investimento, retorno de investimento, ROI, aprovação e tudo mais. Formação de equipes, eu vou chegar um pouquinho mais para frente, comentar nesse ponto também, muito importante. Executado o nível 1C, qual que é o próximo nível? Vamos para o nível 1D, vamos trabalhar na otimização, na instalação, no operador, na máquina e tudo mais. E aí, vamos atingir o nível 1D e, de novo, indicador, investimento, retorno, ROI, todo baseado assim no Kaizen e PDCA. E aí, finalmente, chegar. A gente chega nesse nível 1D. E aí, a gente pode trabalhar com outros níveis também. Expansão para nível 2D, 3D, 4D, se necessário. Existe aqui uma situação, por exemplo, que não necessariamente você vai sair do nível 1A para 4D. Um caso desse, por exemplo, é eficiência energética. Então, vamos imaginar uma empresa que tem um alto consumo de energia elétrica. Compressores, bombeamento, ventilação, agitadores. E aí, a gente precisa melhorar, por exemplo, a eficiência energética no sistema de compressores. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Ter o nível de coleta de consumo de energia nos compressores. Mas aí, você verifica que na sua instalação, com o gerente de utilidades, o diretor da planta, que, na verdade, eu só tenho a medição de energia na entrada da fábrica. Quer dizer, se eu quero melhorar a eficiência energética nos sistemas de compressores, a medição de energia só na entrada da fábrica não é suficiente. Então, eu tenho que fazer o quê? Colocar uma coleta, medição de energia na linha de produção. E aí, finalmente, para a parte de compressores, né? Então, eu faço de novo a coleta, faço para visualização, análise e otimização. Bom, aqui é um caso que a gente tem que tomar muito cuidado na parte de mapeamento de ações, né? Então, vamos falar assim, uma grande planta com várias operações, vários produtos rodando simultaneamente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na Mitsubishi Electric, uma planta japonesa, né? Várias plantas, inclusive. É importante você fazer o mapeamento e planejamento. Então, eu tenho aqui, da esquerda para a direita, eu tenho duas plantas diferentes, eu tenho diversas linhas de produção com diversos produtos rodando. Então, eu tenho produtos aí que rodam milhares de peças por dia, eu tenho linhas de produção que produzem, sei lá, uma máquina por semana, por exemplo. Então, qual que é a ideia? Você mapear o nível de SMKL, então, aqui em 2018, o estado daquela unidade, daquela linha, estava em 2B, 2C, 1B, 2A, 2A. E aí, qual que era o target, o objetivo em 2019? Então, você tem várias situações diferentes, porque você tem operações diferentes numa mesma planta. Então, você vai sair de um ponto inicial para um ponto final. E aí, é importante o quê? Mapear as ações, né? Então, por exemplo, aplicação de automação de máquina P, com uma melhoria aí no on-time delivery, né? Na taxa de entrega em X%. E aí, foi definido o investimento e o retorno por ano, para poder fazer o ROI, o payback. É a mesma coisa na linha B, né? No produto B. Eu tenho aí uma aplicação de sistema de rastreamento de produção, com determinado investimento, retorno. A mesma coisa na linha, no produto C, no produto D e no produto E. Então, assim, eu tenho produtos diferentes com nível de maturidade diferente, com ações diferentes, com paybacks diferentes. Então, isso aí é uma ferramenta muito útil para uma empresa definir onde fazer a melhoria, como priorizar melhorias, né? Porque a gente tem que imaginar que, nas empresas, o budget não é infinito. Você tem uma restrição de budget aí, um orçamento anual para investimento, para CAPEX, para OPEX. E você também tem, obviamente, uma limitação de equipes de trabalho, né? Então, se você mapeia e calcula payback, você consegue definir alocação de recursos, não só financeiros, mas também recursos humanos para tocar determinado projeto, tá? Então, é uma forma de você mapear as suas ações. Eu vou aqui para um estudo de caso de aplicação do SMKL, Smart Manufacturing Kaizen Level, em uma das nossas fábricas de inversores de frequência no Japão. Então, é só para demonstrar aí como que é feito, né? De novo, né? Muitas empresas falam aí de machine learning, ed computing e tudo mais, mas vocês vão verificar o quê? Que o desafio é aqui para a montagem de um inversor de frequência, por exemplo, né? Primeiro, não existia, ele não era nem o nível 1A, você não tinha nem coleta de dados aí na bancada de teste, né? Então, você tinha que sair de um nível 0 para um nível 1A. E qual que era o desafio? Você tinha aí um longo período de treinamento para a montagem dos equipamentos. Então, você tinha que ter lá um funcionário que ele iria estudar muito o processo de montagem, ele ia praticar e, finalmente, praticar com o supervisor essa montagem de equipamentos. Para quê? Você tinha um outro desafio, né? Você tinha erros de montagem, então, você tem uma variedade de parafusos aí no processo de montagem. E aí, você tinha aí um potencial de falha com novos operadores. Então, entrava gente nova na linha de produção e, mesmo treinando, você tinha aí o potencial de falha de montagem, né? E um outro desafio também era a análise de eficiência dessa linha de produção. Como é que... Porque não existia aí uma medição de tempo de montagem, porque era feito no cronômetro. Então, você imagina ter uma pessoa com cronômetro no lado para medir tempo de montagem, né? Uma coisa é com a pessoa do lado cronometrando e a outra coisa é um trabalho sem a pessoa do lado cronometrando, né? Então, você tinha aí uma dificuldade de registro e análise de horas de montagem por operadores. Então, primeiro, vamos começar para o nível 1A. Então, o investimento proposto era sair de um nível 0 para 1A. Então, foi feito o quê? Uma introdução de folha de instrução utilizando o IHM. Então, uma folha de instrução automática. Aqui, uma IHM nossa, inclusive, na nossa bancada de teste. E aí, a mensuração dos resultados. Então, primeiro, a redução de tempo de treinamento caiu de 10 dias para 5 dias para o novo operador. Então, como é que você calcula aí a redução de custo, né? O ganho de eficiência. O número de treinamentos que eram dados por mês. O número de dias, que era o antes e depois, né? 10 para 5. E o número de meses aí, né? Que são 12 meses aí no ano. Então, aí você consegue ver o quanto de saving, né? A parte financeira você teve só na redução de tempo, de treinamento. E, obviamente, não só da pessoa que está treinando, mas também você tem um operador que está mais preparado. Ou está preparado de uma forma mais rápida para trabalhar na linha de produção. Também foi feito aí um cálculo de ROI para automação, para melhoria aí dessas bancadas de montagem. E aí, fora outros resultados, como redução por perda de qualidade. Então, você reduziu muito isso. Então, aqui está medido em ienes, que é a moeda local, lá no Japão. E um outro resultado também, que foi a medição automática no tempo de tarefa. Então, você começou aí a ter coleta de dados na sua bancada de teste. Esse aqui é um exemplo da foto dessa bancada. Você reduziu aí tempo de treinamento, eliminação de erros de montagem pelo operador. Você teve aí uma medição e coleta de dados da montagem dos parafusos. E também uma medição de tempo aí do processo de montagem. E aí você teve o ROI estimado, atingido no final das contas. Bom, aí nessa mesma bancada, qual que é o próximo desafio? Criar documentação para processo de montagem. Antes, você precisava tirar foto, aí editar a foto, checar com o desenho do projeto. E aí você também tinha aí um outro desafio. O tempo necessário para a separação de parafusos para o kit de montagem do operador. Então, você tinha que separar X tipos de parafusos para montar. Então, você gastava tempo aí nesse trabalho manual, que dependia muito do produto que você vai montar. E também você tinha uma coleta de dados, né? A coleta de dados no processo anterior, só que eles não eram utilizados. Então, aí a gente chegou no nível 1A. Vamos fazer um investimento para ir para o nível 1B. Que é visualização dos dados da instalação e do operador. Então, foi feito aqui uma melhoria da bancada de montagem. Feito em três passos. Primeiro, a simplificação da criação do manual digital, com reaproveitamento dos desenhos 3D do projeto original do produto. Então, não precisaria ficar tirando fotos, editando fotos aí, que leva tempo. Ainda mais pela variedade de inversores que a Mitsubishi Electric produz. Foi feito também uma segunda melhoria para a seleção rápida dos parafusos de montagem, utilizando um sistema Pocayoke, com o Pick2Light. E aí, a terceira melhoria foi a utilização dos dados coletados para você começar a visualizar aí a sua operação. E com essas três melhorias, a gente teve aí alguns resultados, né? Então, isso aqui é uma média de tempo, porque tem produtos menores, mais fáceis de montar, produtos maiores aí, com mais tempo de montagem, tá? Mas, em média, a primeira melhoria aí, a gente conseguiu uma melhoria de tempo, né? Redução de tempo de montagem de 120 horas por ano. Então, na segunda melhoria, 75 horas. E a terceira melhoria, uma redução de lead time aí de 18 segundos por peça, né? Pela utilização pelo pick de peças, por exemplo. E o retorno do investimento, a gente viu aqui, que foi de cinco anos, né? Então, ele já foi estimado em cinco anos de payback. E aí, o que acontece? Por que tem um asterisco? Porque, para muitas empresas, cinco anos é muito tempo. Então, pode chegar num grau de decisão e falar, olha, ROI de cinco anos eu não quero, porque é muito longo. Porém, qual que é a ideia aqui? Que esse tipo de melhoria de bancada de montagem para essa linha de produção poderia ser replicada, esse conceito poderia ser replicado em outras linhas de montagem. Então, reduzindo aí o tempo de payback, né? Então, você aprende, você vai ver como que coleta, como que analisa, como que cria os manuais. O primeiro payback aí, o primeiro ROI, a gente está falando de cinco anos, mas só de você ter esse conceito dominado, aprendido, praticado, você consegue replicar em outras partes da linha de produção com um ROI melhor. E com uma melhoria de KPI também. De repente, tempo de montagem, scrap, dupla checagem, né? E outras linhas de produção. Bom, aqui alguns processos aí da melhoria dessa bancada, né? Do nível 1A para o 1B. Então, primeiro, simplificação dos processos de preparação. Então, com os dados no servidor com ordem de produção, eventualmente aí uma simulação 3D para a criação de guias de montagem. Acompanhamento com planilhas, mais o desenho 3D. No lado direito, a gente vê aí eliminação de erros de montagem com sistemas PIC2Lite, por exemplo. Sistema Pocayoke. Então, aqui é um CLP nosso, né? Então, o CLP nosso, ele está trocando dados com o servidor e aí indicando qual parafuso utilizar para determinado produto que vai ser montado. Então, utilizando nossos produtos aí. E também a visualização aí com o dashboard, né? Então, a gente consegue identificar gargalos de produção e gargalos de processo com os dados coletados. E aí, como resultado, o ROI atingido. Então, esse é um dashboard aí utilizando nossas IHMs, nossos supervisórios, por exemplo. Bom, e aí os próximos desafios, né? A gente já chegou no nível 1A, no 1B. E como é que a gente pode fazer para melhorar o nível, né? Para 1C e 1D para essa linha de produção? O que é que tem de desafio nessa linha ainda, né? Ou tinha. Parada de produção por queda de servidor ou queda de rede. Então, você imagina uma linha rodando 24 horas por dia. Aí, de madrugada, cai o servidor, cai a rede. E aí, você não tem a chegada das ordens de produção. Então, imagina a perda financeira aí por você não produzir determinados produtos, né? E aí, qual que é a solução? Utilização de edge computing para poder trabalhar offline. O que significa isso? Na hora que você tem um servidor central aí concentrando todos os dados, se esse servidor para, né? Ou se a rede para, a sua bancada de teste, de produção, ela vai parar. Só que se você coloca aí um PC industrial próximo à sua bancada, ou gerenciando sua bancada, você não estaria tão dependente de uma rede, da rede corporativa e do servidor. Então, por isso que isso quer dizer trabalhar offline. Bom, um outro desafio. Redução de velocidade de trabalho de operadores experientes. Introdução do modo expert. O que é isso? Às vezes, quando você faz aquela ordem de trabalho pela IHM, ela funciona muito bem para operadores novos, recém-contratados, que você está começando a treinar. Porém, você, na Mitsubishi Electric, você tem alguns operadores que já trabalham de forma natural, com alta velocidade, e pelas medições de desempenho, mesmo montando rápido, montando produtos com qualidade assegurada, 100%. Então, foi verificado que essa folha de trabalho digital poderia reduzir a performance de operadores experientes. Então, o próximo passo aí, introdução do modo expert, que talvez tenha menos informações na tela, ou elas passem mais rápido. Então, essa é uma outra melhoria que está sendo feita. E aí, também, maior utilização de dados, inteligência artificial, para orientar as próximas ações para os operadores. Então, se vocês olharem aqui, o caminho está sendo reverso. que em muitas operações de manufatura ou tecnologias habilitadoras, eles falam desse último passo aqui, no nível 1D. Então, vamos trabalhar com Ed Computing, vamos trabalhar com, sei lá, com PC Industrial, com IoT, com censureamento, protocolos e N coisas. Na verdade, qual que é a ideia? Se você não tiver uma base bem feita aí, com 1A, ter um processo de aprendizado, KPI, investimento, ROI, PDCA, para ir para o 1B, 1C e 1D, de nada adianta você querer começar o projeto pelo nível 1D, se você não tiver um 1A implementado. Então, esse é um grande diferencial e um grande ponto de apoio para você criar um roadmap e um cronograma de implementação baseado nos aprendizados que você tem nessa linha de produção. Então, esse é um ponto aqui. E se você estiver acompanhando, muitas empresas que falam de tecnologias habilitadoras e tudo mais, começam por aqui. Na verdade, esse aqui é o último passo. Na verdade, esse é um dos próximos desafios, depois de todo o embasamento nas outras partes. Bom, uma outra vantagem dessa metodologia criada pela Mitsubishi Electric, o SMKL, é que você consegue associar a habilidade e o conhecimento, a equipe, ao projeto que você vai implementar, onde você vai mapear os conhecimentos necessários, o conhecimento da sua equipe, podendo fazer o quê? Convencer a diretoria, a gerência, quem vai ser treinado e por que vai ser treinado. Então, imaginando aqui um projeto A, monitoramento de condição de motores, por exemplo. São necessários essas tecnologias, esse conhecimento em determinado nível. Projeto B, controle de indigência de produção. Então, quer dizer, eu preciso ter essas tecnologias aí dominadas pela equipe. E eu consigo ver isso aqui já no médio e longo prazo. Ou, finalmente, projeto C para uma otimização completa. Então, imagina que eu estou começando aqui no nível 1A, então eu tenho que falar, eu tenho que saber de sensores. Ok, mas se um dia a empresa quiser chegar no nível 4D, quais as tecnologias que a equipe precisa saber dominar e estar preparado. Então, é uma forma de você associar o projeto com investimento e recurso humano. E aí, reduzindo aí custos de consultoria, ou melhorando aí a parte de planejamento, execução e tudo mais. Então, você consegue mapear não só a automação, mas conhecimento. E a gente pode até extrapolar isso para habilidades interpessoais, para soft skill. Então, qual que é a habilidade que uma pessoa do nível 1, no 2, no 3 e no 4, ou no nível 1A até 1D, ou 4D, qual habilidade comportamental ele precisaria ter para chegar nesse nível. A gente consegue usar essa metodologia não só para tecnologias, para ROI, mas também extrapolar para a parte de equipes também e conhecimento. Bom, quase terminando aí a apresentação, a mensagem aí é a jornada para o Kaizen, que significa melhoria contínua. É contínua, então, desde o nível aí de uma bancada de testes, saindo do nível 1A para o nível 1D, ou finalmente aí para a parte de supply chain. Eu quero chegar aí no nível 4D. Então, você consegue ver a parte de roadmap, ROI, investimento, conhecimento para a melhoria da sua produção e mapeamento de oportunidades em vários setores da empresa, como mostrei lá anteriormente, para que você possa verificar onde você vai ter o melhor payback para poder alocar investimento financeiro e recursos humanos também. Bom, o aprendizado que a gente tira, o KPI e o ROI, então, o Keep Performance Indicator e o Return of Investment, todos precisam estar de acordo. O que significa isso? O pessoal da produção, o pessoal da qualidade, o pessoal do corporativo, o pessoal do desenvolvimento, tem que ter KPIs e ROIs que estão alinhados. Não adianta o pessoal da produção ter um KPI e um ROI e o pessoal da qualidade ou da produção ter um KPI e um ROI que conflita com o interesse de outro departamento. porque, senão, nenhum projeto vai sair do papel. Então, o KPI e ROIs, todos os stakeholders, todos os envolvidos na operação precisam estar de acordo. Senão, o projeto já não sai por aí. Segundo ponto, IoT como ferramenta. Então, assim, nada contra as tecnologias habilitadoras. Aliás, é muito importante que elas sejam bem aplicadas. mas o ponto aqui é utilizá-la como uma ferramenta e não como um objetivo em si. A gente vê muita coisa no mercado do tipo, ah, eu quero automatizar, eu quero usar determinada tecnologia, senão eu não sou 4.0. Se eu não utilizar tal tecnologia, eu não consigo falar para o meu diretor que a planta é 4.0. Então, tem que ter tal tecnologia habilitadora, senão eu não sou 4.0. Não. A gente está falando aqui sempre na parte de investimento, qual a melhoria que você quer fazer e aí escolher a tecnologia habilitadora adequada e aí sempre olhando aí, KPI e ROI. Como que essa tecnologia habilitadora vai auxiliar na automação, no roadmap para o 4.0 a manufatura alcançada. E o terceiro ponto é mapear oportunidades e sempre fazer o ciclo PDCA. Então, como o nome próprio diz, Smart Manufacturing Kaizen Level. Você sempre tem que trabalhar em ciclos PDCA, mapeamento de oportunidades e tudo mais. Bom, e quase aqui no final, mostrando que a Mitsubishi Elétrica desenvolveu esse conceito, inclusive tem publicação na I3Z. Então, fiquem tranquilos. Essa apresentação vai estar no YouTube e também vocês vão receber o PDF dessa apresentação, mas é possível verificar que não foi ninguém de marketing que falou, ah, não, vamos fazer isso e divulgar o conceito. Não. Teve todo um estudo aí nas fábricas da Mitsubishi Elétrica, todo um aprendizado, todo um mapeamento, toda uma criação de fluxo, toda uma definição de conceitos para a criação de um paper e publicação. Então, vocês podem verificar no site do I3Z. Bom, e aí eu termino minha apresentação. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Espero que tenham gostado. Agora a gente vai abrir aqui por um pool para avaliação de conteúdo e aí em seguida perguntas, tá? Então, eu vou deixar aí um tempo, alguns segundos aí para vocês avaliarem o conteúdo desse webinar. Vou deixar um tempinho aí para vocês. Legal. Pessoal interagindo bastante. Bom, legal. Bom. Obrigado aí pela avaliação. Vou aqui para o próximo slide. Parte de perguntas. Então, a gente tem um tempinho aí. Vou abrir para algumas perguntas. Bom, começando aqui pelo... Deixa eu abrir a câmera aqui. Bom, vamos lá. Emerson, obrigado aí pelo seu tempo. A sua pergunta é qual linguagem de programação o senhor recomenda aprender para trabalhar no Windows 4.0? Tá. Olhando aqui no final da apresentação, eu coloquei aqui que a tecnologia habilitadora é uma ferramenta. Então, assim, de novo, qual que é o desafio que a sua produção tem agora? Então, a gente... Primeiro tem que começar com uma coleta de dados. Definição de KPI. Depois do KPI, verificar o que eu posso melhorar. Então, redução de tempo de ciclo, redução de nível de scrap, eficiência de máquina. E aí, trabalhar nas tecnologias disponíveis nessa hora. Então, o ponto aqui não seria nem tanto. Ah, vou... Para ser 4.0, tem que ter essa tecnologia. Não. O que a tecnologia habilitadora pode melhorar na sua performance? Aí fica de acordo com... Da linguagem de programação, que o equipamento que você quer aplicar para aquela determinada situação vai te atender. E, de novo, com essa matriz do SMKL, a gente consegue verificar aí um roadmap de longo prazo, de médio e longo prazo, inclusive, nos últimos slides, a parte de matriz de conhecimento. Então, eu tenho determinados projetos que eu vou usar determinadas tecnologias. Você consegue, vamos lá, preparar a equipe para melhorar sua performance e ter payback. Então, você consegue fazer aí a alocação de recurso financeiro e também o recurso humano. Bom, vamos lá. Outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Aqui tem essa. lendo aqui as perguntas e aí começam a aparecer outras. Vamos lá. Bom, Luiz Aguiar, é uma pergunta, é um comentário, pelo que foi proposto o conteúdo, atendeu. Espero que lives mais específicas, ou seja, mais técnicas, pois tenho várias aplicações e estou procurando fabricantes de seus produtos. Sim, Luiz, obrigado pelo seu comentário. A gente pode falar o seguinte, esse ano a gente resolveu fazer lives mais genéricas e lives mais técnicas. Então, pela programação de webinars, a gente abriu até o primeiro semestre, mas a gente fez uma mistura de lives mais genéricas e outras mais técnicas para determinar alguns desafios específicos para a indústria. Então, inclusive segmentando mais para frente alguns segmentos industriais. Então, obrigado aí pelo seu comentário. A gente teve esse feedback já em outros webinars e a gente resolveu executar esse ano. Então, se você verificar, tem uma mistura de lives específicas com lives genéricas. E nosso canal do YouTube também, a gente deixou várias lives lá, vários webinars e você pode consultar aí algum lançamento de produto, alguma necessidade, por exemplo, eficiência energética, desenvolvimento de máquinas, dimensionamento de servo-acionamento, robôs com aplicação safety, rede industrial e tudo mais. De qualquer forma, no começo da apresentação eu deixei o meu e-mail e aí você pode mandar uma pergunta específica para mim sem problema nenhum. Bom, Pedro Oliveira, ele fez uma pergunta aqui que é bem recorrente, a gente ouve muito isso. a pergunta do Pedro, ligado aí pela sua pergunta e participação, a partir de quando pode-se dizer que uma indústria é 4.0? Quando ela já chegou no nível 4D em todos os níveis? Então, o pessoal, ele tem trabalhado do tipo, com essa, com esse termo em voga, muitas empresas falam assim, ah, mas existe uma certificação de 4.0? Não, na verdade, a pergunta é o contrário. o que que as tecnologias habilitadoras podem fazer para melhorar a minha operação? Então, não é porque você vai ter um robô industrial, um colaborativo, a Mitsubishi Electric inclusive tem os dois, que é a sua planca desse 4.0, porque não adianta você colocar um robô, por exemplo, e ter um tact timing ruim, você ter um nível de scrap alto, você ter um OE baixo, então, o ponto não é a tecnologia habilitadora, porque se você usar a melhor tecnologia do mundo, a mais cara, mas não tiver payback, você não ter melhoria de qualidade, redução de tact time, melhoria de OE, então, de nada adianta. De novo, a tecnologia habilitadora aí é a ferramenta, ok? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui que passou. Tá, vamos lá. A Delson, ele fez uma pergunta aqui, e um comentário também, a indústria 4.0 reduzirá a mão de obra produtiva em geral? Para quem uma indústria irá produzir? Quem será o consumidor final? Na verdade, o que que acontece? A indústria, hoje em dia, tem quatro desafios principais aí, então, ela precisa produzir um mix maior de produtos, então, a variedade de produtos é maior, demandado pelo mercado, você tem que ter aí uma, um lead time de entrega muito baixo, se não, determinada empresa vai perder um pedido ou uma compra para uma outra, uma venda para uma outra empresa, você tem que ter uma qualidade alta, então, você tem aí lead time baixo, alta qualidade, e baixo custo, então, ele tem que ser um custo competitivo, antes, você conseguia aumentar o mix de produtos investindo em novas plantas, ok? Só que hoje, as empresas não têm capital e nem investimento para isso, você conseguia melhorar lead time aumentando o nível de estoque, melhorar lead time aumentando o nível de estoque, hoje você não tem isso, você podia aumentar a qualidade, mas aumentava o custo, hoje você não pode, porque ele vai conflitar com a parte de custo, então, na verdade, as tecnologias habilitadoras, ela permite que a empresa continue competitiva no mercado, e se a gente olhar aqui, as tecnologias que a gente apresentou, é para facilitar o trabalho do operador, então, de novo, esse é um outro ponto que tem que ser desmistificado, a manufatura avançada, a tecnologia habilitadora, o ponto aqui no Enem causar o desemprego, por exemplo, ou fechar, deixar a linha totalmente autônoma, tanto é que o primeiro desafio proposto, no começo da apresentação, era isso, uma fábrica 4.0, totalmente automatizado, por AGV, sem operadores, projeto cancelado, não teve payback, conhecimento, tudo mais, então, o ponto é, a tecnologia manter a operação competitiva, e nesse caso, um exemplo muito bom, que ela melhorou indicadores de performance, auxiliando o operador. A gente tem tempo para mais uma pergunta, vou só passar por aqui, desculpa, aqui as perguntas ficam misturadas com o chat, aqui. Emerson, ele fez uma pergunta aqui, vocês possuem um template de ROI para compartilhar junto com a apresentação em slides, tem um formatado, mas gostaria de melhorar com base nessa visão e abordagem do SMKR. Não, porque cada empresa, cada operação, tem um template de ROI, então, você pode aí, ter no seu, na sua parte de retorno de investimento, melhoria de prazo de entrega, naquela parte de mapeamentos de ações, dá para ver isso, então, o que entrou no retorno do investimento, por exemplo, a melhoria de prazo de entrega, on-time delivery, redução de scrap, ou realocação de um operador para um outro posto de trabalho que precisaria contratar alguém, então, a parte de ROI, a parte de retorno do investimento, cada empresa tem um formato, porque cada operação é uma operação, e se a gente parar para pensar, o SMKL não necessariamente é só para a indústria, a gente pode usar para outros tipos de segmento também, que é uma matriz 4x4, e até um comentário adicional, o SMKL é um conceito interessante e fácil de entender porque é uma matriz 4x4, a gente está aí dividindo a operação em nível de gerenciamento e maturidade, você tem lá a parte de PDCA, você tem a definição de KPI, você tem Kaizen, você tem ROI, então, são conceitos que já são utilizados no dia a dia das indústrias, então, ele fica mais fácil de preparar uma documentação, de convencer outros grupos, a diretoria, a gerência, porque são conceitos aí do dia a dia, então, PDCA, KPI, Kaizen, matriz 4x4, bem definido, instalação, operador, linha, fábrica, supply chain, maturidade, coleta, visualização, análise e otimização, então, é uma metodologia aí simples, não estou falando que é fácil de implementar, a gente sabe o dia a dia das empresas e a gente sabe que não é fácil de implementar, mas é fácil de entender, acho que esse que é um ponto interessante dessa metodologia criada pela empresa. Eu acho que é isso, pessoal, acho que as outras perguntas que não foram respondidas, não se preocupe, eu vou receber as perguntas e respondo por e-mail individualmente. Legal? Bom, de novo aqui, convido, esse aqui foi o primeiro webinar de 2021, o próximo webinar em 2 de março vai ser como acessar remotamente IHMs na indústria 4.0, acho que até respondendo uma das primeiras perguntas de uma aplicação mais técnica, então, a gente tem misturado aí no decorrer desse ano tópicos mais genéricos com tópicos mais técnicos. e aí eu fecho de novo agradecendo vocês, sigam aí nossas redes sociais, ouçam nosso podcast, sigam nosso site, a gente tem aí atualizações semanais de conteúdo e compartilhem aí com seus contatos, legal? Bom, obrigado aí pelo tempo de vocês novamente, tenha uma boa noite.